Estamos recebendo aqui em Baiti o nosso querido amigo, nosso deputado federal Toninho Vandes. Deputado que tem olhado pelo nosso município já nos últimos meses, desde o nosso início da administração, juntamente com nossos colaboradores do município, com o vereador Joãozinho, com as representações políticas do município, com o Tadeu da Melancia, com a Marcia, com o pessoal, enfim, todo mundo que ajuda aí. E o Toninho tem sido um amigo de Baiti, destinando emendas parlamentares dele, nos atendendo em Brasília com as questões do município. Então fica aqui o nosso abraço ao deputado Toninho Vandes e a todos os baitientes que reconheçam o trabalho que esse grande deputado fez pelo nosso município até os dias de hoje. Um forte abraço a todos e o nosso muito obrigado. Toninho Vandes, o trabalho que resolve.